É o que? Costa! O Petr achou logo uma namorada. Eu fiquei mal. Você é da sala dele? Você é da sala dele? Na mesma sala. Mas já encontrou duas pessoas que estão dentro da sala. Sala do meu parceiro. Boa pra nós, olha os moleque aí. O que é a prazer que não vai fazer? Aí, aí. Aí, o Petr achou logo uma namorada. Aí o Petr achou logo uma namorada. Aí é da hora. é suave parceiro que é bonito e você nasceu bonito assim pois encosta pai tá em choque e aí tá fazendo o que agora será que não vai não ter uns pipa mano tem mais alguma loja de pipa encosta meu parceiro encosta como é seu nome João suave João como é o nome de vocês João João ela tem que fazer um x1 mano João versus João que é melhor no pipa aí dos dois sério se é o melhor no pipa tá que ela tá com vergonha pai é melhor tirar um x1 hein quem aí vai precisar agora tem coragem não ali nós compra a linha tem coragem essa aqui não vai não pegar uns pipa mano estamos sem pipa é comprei a roca paixão que tá mal zoada sei não esses que fala muito aí né o que é o que mais perde tá com a roca lá aí tem pipa aí sim do festival não comprado não já fomos que duas vezes já no festival esquece aí sim marcha vamos colar lá no no vadão hein tamo junto não passamos aqui para pegar uns pipa demorou a gente a gente vai gravar passamos aqui para pegar um botão de moleque né se tem uma bomba e cadê alguém onde você já empinou hoje a mano tem que acordar todo mundo faltou na escola aí né já estão de férias e aí eu acho que vocês estão mentindo hein mano as férias é só dia 11 eu gosto de férias na minha escola já é que tá vendo isso aí não as férias é dia 11 mas a a direita fala que eu esqueci né não quiser e não vai ah e o pet você ainda tá estudando ó é verdade isso aí pet só que tipo até o dia 11 não vai ter chamada é verdade isso aí aí ó aí ó e aí mano você sabe eu acho que que vocês quatro combinou para falar para uma de vocês que não vai ter mais aula em que o ônibus da escola acaba de passar ali mano a ser do Marcelo então é verdade vamos colar ali no vadão o moleque de patinho boa para nós colar ali no vadão pegar uns pipa pode deixar que a gente vem gravar um zelo Gumelinho lastim não pega não solteira né não tem aqui no auto e a gente tem aqui no auto em e aí ó é saiu correndo e aí meu parceiro boa para nós deixou no vácuo rapaziada deixou no um vácuo. Suave? Conhece? Acho que eu sou seu primo, parça. Suave, meu patrão? E os pipa aqui, tá lotando? Tá. Aquele ali tá cedo ainda. Tá cedo, né? Mas olha o tanto de moleque já, os moleque já acordam no pique aqui, mano. Poxa, aqui, eu já fiz um hoje, ó. Tem quatro, né? Ah, não. Você que fez isso aqui? Bichão chutou, mano. Mas você também gastou toda fita isolante na sua casa, hein? Caseira, caseira. Fita isolante você botou com força aqui, mano. Sem dó. Mas você tá da hora, acabei de tirar do alto. Tá peço não? Não. Mas sobe? Hã? Sobe? Sobe. Só sobe agora pra ver. Será que sobe mesmo, parça? Tirei do alto agora, não foi não, cair. Será que sobe esse peixão aqui, parça? Será que sobe esse peixão aqui? Não sei não, mano. Ó os caras, ninguém tá acreditando. Vamos fazer a votação, vai, vamos ver. Mano, mas se liga. Fita isolante ele pôs toda na casa dele, ó. É, eu nunca tinha. Tá parecendo o Pets fazendo pipa. Toda hora a fita pra tudo que eu tô pelado. É, as varetas vão fazer de cobre. É, as varetas vão fazer de cobre. É, as varetas vão fazer de cobre? Não, eu tô brincando. Ah, caralho, a varetas de cobre é foda, né? Vamos ver se vai subir mesmo, rapaziada. Acompanha. Sei não, mano. Acho que ele tá de conversa. Tá, mas ele tá mal pesado. Tá pesado, né? Mas já tentou subir, já? Acabei de tirar, já. Tava no alto. Subiu? Tá, pleira. Chutou, pai. Tá pesado, né? Que mané comprar pipa, velho. Esse bagulho é fazer pipa... Ixi, vai cortar o outro, vai cortar o outro, vai cortar o outro. Tá com chilena, tá com chilena? Tá. Vai cortar, tá no nó, hein? É, esses moleque é foda, mano. Aqui são de plástico, sacola, aqui tem... Acredita. Tô puto isolante e tudo, hein? Cara é foda aqui, mano. É o bagulho que tá de sacola. O importante é que subir, né, pai? Esquece. Vai subir de novo? Vamos ver, hein? Aqui é bom também de pinhar, mano. Acho que o vento pra lá é bem melhor, né? Aqui, antigamente, era mesmo que eles colocaram fio. Oi? Não tinha fio também. Não tinha não? Era melhor, né? É, agora eles colocaram fio. Com o fio é foda, mano. Olha só o pipa enganchado, ó, um ali. Calma, você mora na onde que eu tento te achar e não te acho. Você mora na onde que eu tento te achar e não te acho. Ah, vou contar onde eu moro pra você, mano. É. Não pode, né? Só, só colocar aí no vídeo. Pronto. Tô zoando. Agora subir, subiu da hora, hein? Dá a rafada aí pra ver se tá pêncil mesmo. Deixa eu ver, dá uma barra esticada aí. Tá nada, tá zero, fio. Zero KM isso aí, ó. Zero, zero. Comprar aí pros fracos, parça. Mas tem que fazer esses pipa aí, ó, de sacola mesmo na quebrada. Saco de pão? Aí cê é da hora, hein? Vamos lá, vamos lá. Zero, fio. Aqui vai. É nóis, meu truta. Vamos lá, né? Vai lá. É nóis, meu parceiro? Boa pra nós. Acho que... Vamos ver, hein? Demorou. Demorou. E aí, pai? O que você tá achando doido? Da hora. Da hora. Ixi, é o pitbull aí, mano. Agora subir, subiu da hora, hein? Dá a rafada aí pra ver se tá a pênis mesmo. Deixa eu ver, dá uma esticada aí. Tá nada, tá zero, fio. Zero KM isso aí, ó. Zero, zero. Comprar aí pros fracos, parça. Mas tem que fazer esses pipa aí, ó, de sacola mesmo na quebrada. Poxa, você me leva de um de pão, fio. Saco de pão? Aí cê é da hora, hein? Vamos lá, vamos lá. Ah, zero, fio. Vai que vai. É nóis, meu truta? Vamos lá, né? Vai lá. É nóis, meu parceiro? Boa pra nós. Acho que... Vamos ver, hein? Demorou. Demorou. E aí, pai? Você tá achando doido? Não. Da hora. Ixi, é o pitbull aí, mano. Rapaziada, tem que tá vendo aí pra nós de pênis aqui, ó. Só que tem que vir um pouco mais tarde, né, mano? Que agora ainda tá sem pipa. Tem pouco pipa no alto. A gente ainda tá acordando. É, então os moleque tão acordando ainda. Colamos aqui no vadão, vamos ver o que tem aí pra nós hoje, mano. Sempre que eu tenho a vinha aqui, agora não tá tendo mais nada, mano. Daqui a pouco mesmo vai subir lá, tá? Oi, vadão. Oi, vadão. Ei, sim, ó. Rapaziada, tem quantos peixão? Olha aí, pênis. Tem quantos moleque aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quatro. Quatro moleque. Um, seis, sete, oito, nove, nove, quatro, dez, onze, doze, 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 doze. Aí, pega a pipa aí, todo mundo aí, ó. Pinar a pipa hoje, né, rapaziada? O que tá fumando? Oito. Oito. Quatro. Que papai geral, rapaziada. Não, vamos fazer uma filinha. Tem quantos? Quinze. Quinze. Cadê? Faz uma fila aí, faz uma fila aí, que eu vou dar esse daqui pra geral. Aqui, ó. Hã? Não, faz a filinha aqui mesmo, ó, pra ficar certo, né? Aí, ó, pega um já. Não, pega o de baixo mesmo, Pé, senão vai cair tudo. Entrega aí, Pé, entrega aí. Aí, obrigada. É, nóis, meu truco. Pega aí, pega aí, quem tá sem, ó. Já pega mais um, pega aí, parça, vamos. Eu tira, quer que você mande, né? É, tá pra sexta-feira, eu vou te perguntar. É, é, rapaziada. Não tinha as pipas que nós queríamos, mas deu pra fortalecer os moleques aqui, ó. Rapaziada, o rolê não foi como eu imaginei, achei que nós ia chegar aqui, ia ter bastante pipa. Mas não pá, não, ó. Mas pelo menos deu pra fortalecer os moleques aí, ó. Suave era pra pinhar um peixinho ainda, né? Tem, mas tá ali um pouco, você vai ver como que vai tá esse céu aqui. Lotado, né? Oxe. Demorou então, hein? A gente tem um peitinado ali de cima ali e voltei com uma de pipa. É isso. Mas, rapaziada, vou pagar aqui os pipa, sobrar ainda os peixinhos aqui. Ó, depois dá essa carretinha pra pegar um pedaço de linha chilena assim. Aí sim, aí é da hora. Quer minha carretinha e pegar um teco de chilena aí, né? Não, dá pra pegar. Demorou. Puma. Dá puma? O menino ali, o menino ali ficou com vergonha de vir, mano. Vai dar um pra ele. Lógico, vamos lá agora, vamos lá. Dá isso aqui. Dá isso pra ele. Vamos lá, vamos lá, pede trigar por causa dos moleques. Cadê? Dá lá pros parceiros lá. É quantos que tem lá? Um só. Um só? Demorou. É nóis, meu parceiro. Tamo junto, hein? Já, já esse vídeo tá no ar, hein? Ah, não sabe, vamos nem gravar pra gente. Demorou. É nóis. Tamo junto. Hein? Oi. Não vai pegar uns ali na outra loja. Rapaziada, ela vai entregar esses aqui pros outros moleques. Cadê os moleques? Aqui na sua loja. Vamos lá levar pra eles lá. Quem foi que falou isso aí? Esse aí que saiu preso, parça. E na rua 8 tem mais. Rapaziada, eu vou explicar pra vocês, mano. Eu achei que eu ia vir aqui na loja e ia ter bastante pipa. Então eu já vim na intenção de pegar uns pipa a mais pra dar pros moleques que tá bem quebrado, mano. Mas não tinha pipa, não. Aproveitei. Você põe na Marli? É, então. Vou ter que passar lá, mano. Mas eu... Ali no Marengo vende uns pipa chave. Olha lá. Olha lá. Tá com sede? Boa pra nós. Encosta, pai. Tomar um relo. Valeu, meu truto. Obrigado, hein? Dá uma bolacha. Os moleques é como? Isso, os caras vão encerrar essa bolacha, hein, pai? Já era. Quis oferecer. Vai ficar sem agora. Olha lá. Olha os moleques aí. Vou encerrar a bolacha já. Esquece, fortaleceu agora os moleques, hein. Ó, quem é que mora nessa rua aqui, mano? Já dá, fortalece o pet numa água lá, que ele tá com ossídio, mano. Vamos lá em cima lá. Lá em cima, parca aquele caminhão lá. Olha na garagem dele. Olha na garagem dele? Tem o que lá? Tem os pipa? Um monte de pipa pra pão. Sério? Ah, então a gente vai ter que ir lá ver. Só pipão? Só pipão? Só pipão que você? Anima. Eu quero. Vou te dar dois. Um trão com o pet. Aí é da hora. Aí eu dou mesmo. Aí não vai aguardar. Um trão com o pet. Dá um pro parceirinho aqui, ó. Ó, tudo bem, moça? Pega um aí, meu parceiro. Pega aí. Ele não coloca o papadrinato. Quer ou precisa? Pega a minha. Aí você pegou dois, mas tá bom. Tchau, tchau. É, tropinha. Aproveitar que eu soube esses aqui, vamos dar pros moleques. Liga, tem uma raia lá que ele falou que não vai em cima, não. Tão não tem esse tijão. É? Tem uma raia do que linda. Bonita? É isso, acompanha, rapaziada. O chão quer que eu coloquei ainda dentro da casa dele, mano. Tá forgado, hein, meu parceiro. Marcia. Ó, eu tô pique papai noel, mano. Vou pôr... Ixi, parceiro, tem um cachorro aí, mano. Ele vai rasgar o pipa. Não vai rasgar, rapaziada. Rasgar não? Não vai rasgar, você tá não rasgando. Ó, falou que o cachorro não rasga, né? Então... Eita, você tá colocando alguns três? Nossa! Mara que não rasgue, né? É lá, meu parceiro. Tamo junto. Ah, sobrou dois pipas só, família. Vamos jogar pão? Vai! Zeira. Olha lá, a mulher ali, ó. Boa panela, meu parceiro. É isso, rapaziada. Achei que nós ia comprar bastante pipa, mas pelo menos deu pra fortalecer os moleques. Pode botar em luxo. Suave, como é seu nome? Victor. Victor? Ai, nome forte, hein, mano. Bonito esse nome. É, vamos lá. Aqui, ó. Depois vocês falam lá que não tem fio. Aí, ó. Tem de pipa no fio, mano. Olha o tanto de pipa no fio, mano. Ó, mas eu quero comer sem vocês. Eu vou botar isso aí, não deixou frio. Foi? Até eu usou lembrantismo, aquele cartinho de garra. Bom, tem até desenho de pipa na parede. Isso aqui é o ciado, já viu o que é. O que é o ciado, né? Rapaziada. Entra aí, né? Tem coragem de entrar no centro. Não, não. Vamos aí, Pé. Olha o moleque, o moleque que me fechou com os cachorros. Da hora, o ciado. Você vende pipa, pai? Você vende pipa? Pai, porque você não montou a lojona aqui, da hora. Olha o ciado aí, ó. Tem mais lá dentro, lá. Aqui, ó. Pés. Os cachorros não ficam com a nossa cara, não, rapaziada. O que foi, vó? Você catou esse aí? É bonito, hein? Olha o tanto de pipa que ele tem, mano. Aí, esse é mil graus, hein, pai? Tem um estoque dentro de casa, mano. Pipeiro bom é assim, ó. Que tem um estoque dentro de casa. Olha o tezinho aí, ó. O tezinho. Aff. Ó, céu puro, hein? Ó, valeu. Pupete, isso mesmo? Aí, aí, você brincou com a minha cara. Esse aqui vai ficar guardado, hein, mano. Rapaziada. Marcha. Rapaziada. Ganhamos três pipa aqui dos inscritos. Do inscrito aqui também. Como é seu nome, parça? Miguel. Miguel. Fortaleceu. Obrigado, hein, mano. Peguei sua raia também, mano. Vou guardar com o maior carinho. Você é louco? Dá a raia do cara, então. O cara vai empinar a raia. Vai dar a raia pra ele. Nossa, o Miguel fortaleceu mesmo, hein. Pega aqui, parça. Esse peixão já pra você, ó. Aqui do meu braço. Já pega aí, ó. Acabou os peixões, mano. Deu pra fortalecer todo mundo. E aí, meu parceiro? Tudo bem? Poxa, eu agarrafo aqui com o mato. Poxa. É isso, rapaziada. Obrigado, hein, Miguel. Vou guardar com o maior carinho, igual eu guardo todos lá. É nóis, tamo junto.